Fala pessoal, tudo bem? Luiz Vitor aqui e hoje eu vou fazer uma análise extremamente honesta desse relógio aqui, lançamento, que é o Samsung Galaxy Watch 3. A ideia deste vídeo aqui é te fazer uma análise geral do Galaxy Watch 3, bem focado na usabilidade e te falar, na minha opinião, se eu acho que vale a pena ou não você comprar esse relógio aqui, que é o lançamento da Samsung. Só para te contar rapidinho uma história, eu sempre fui usuário do Samsung Active 2, eu usei durante 6 meses esse relógio e na última semana eu migrei para o Samsung Galaxy Watch 3, então eu vou te falar aqui as minhas impressões desse relógio até o momento. Esses dois relógios, tanto o Active 2 quanto o Galaxy Watch 3, eu comprei com o meu próprio dinheiro, então esse vídeo aqui vai ser um vídeo extremamente honesto, onde eu vou te falar todos os pontos fortes e os pontos fracos que eu acho desse relógio, especificamente que a gente vai falar agora, que é o Galaxy Watch 3. Mais na frente, inclusive, eu vou fazer um vídeo só comparando os dois relógios, então se você gosta de smartwatch, se você gosta de tecnologia, se inscreve logo aqui no canal para não perder esse lançamento aí que eu vou fazer, comparando o que eu achei de bom e ruim entre um relógio e outro e te explicando o motivo que fez eu sair do Galaxy Active 2 para o Galaxy Watch 3. Mas voltando ao foco do vídeo, que é a análise do Watch 3, primeiro ponto que eu queria conversar contigo, relacionado à integração da Samsung. Seguinte, se você já tem um celular Samsung, que é o meu caso aqui que tem um S20, não tem muito o que pensar. O relógio da Samsung, o smartwatch da Samsung, ele é muito simples e muito intuitivo de parear e de funcionar junto com o seu celular. Se você tem Android, mas não é Samsung, você vai precisar baixar, acho que uns dois ou três aplicativos extras, mas vai funcionar também muito bem. Se você é usuário de iPhone, eu não indico nenhum relógio da linha Galaxy Watch, porque o usuário de iPhone vai perder algumas funcionalidades se usar esse relógio aqui junto com o iPhone, vai perder várias funcionalidades na verdade. Então é melhor você permanecer dentro do ecossistema da Apple e partir para o Apple Watch. Ponto dois que eu queria falar contigo é relacionado ao design. O Galaxy Watch 3, ele é um relógio que ele tem um design mais clássico, você pode ver que ele tem essa cara de relógio que tem essa coroa aqui, está até girando a coroa, ele tem essa coroa mais proeminente e ele tem essa caixa de relógio mais robusta. Quando você compara com o Galaxy Active 2, você nota logo que ele é um pouco maior e ele tem mais cara de relógio clássico. Esse é o primeiro ponto, os botões dele, inclusive aqui, são mais proeminentes do que do Galaxy Active 2, os botões que você aperta aqui para voltar e para ativar o Samsung Pay. Esse meu aqui é o modelo de 45mm, mas a caixa dele parece ser bem maior, ele realmente parece ser um relógio um pouco mais masculino. Essa é a impressão que eu tive. Tem mulher que usa o relógio desse tamanho aqui, sem problema nenhum, que gosta também, mas ele me parece ser um relógio que o público dele, que provavelmente deve ter um apelo maior, são pessoas, tanto homens quanto mulheres, que tenham realmente costume de usar relógios maiores. Como eu vim de um Casio G-Shock, pra mim foi tranquilo ir aqui pro Galaxy Watch 3, tá? Essa coroa dele aqui é uma coisa muito legal, eu particularmente prefiro ela do que a coroa virtual do Active 2, ó, você vê que eu tô girando aqui a coroa, é uma coroa física, então você consegue passar aqui as funções do relógio por essa coroa. Esse é um dos motivos pelos quais eu troquei o Active 2 pelo Watch 3, eu gosto muito dessa coroa, e ele tem a caixa de aço inoxidável, é um relógio que ele aparenta ser extremamente robusto, e o design dele é realmente um design de relógio mais tradicional, pouco mais social, por assim dizer, do que o Active 2. A pulseira que vem com o Galaxy Watch 3 é uma pulseira de couro, que é essa aqui, eu tirei, por quê? Porque como eu faço exercício com relógio, a pulseira de couro ela não é tão indicada, quem já fez exercício com pulseira de couro sabe que fica realmente, não é legal, que misturar suor com couro e tal, ele acaba se desgastando mais rápido, pega um cheiro desagradável, enfim, então eu nem cheguei a utilizar muito essa pulseira, eu comprei uma pulseira de silicone, que é essa aqui que tá no relógio, já troquei. Qualquer pulseira de 22mm vai caber no relógio. Qual é a vantagem que eu vi também no Watch 3? Eu acho que ele é um relógio muito versátil, do jeito que ele tá aqui, eu consigo fazer spots com ele tranquilamente com essa pulseira aqui de silicone, mas se eu colocar a pulseira de couro preto, ou se eu colocar uma pulseira de couro marrom ou caramelo, e colocar uma watch face aqui mais clássica no relógio, eu consigo ir a ocasiões mais sociais, né, de trabalho, casamento, algum tipo de ocasião assim, e dificilmente as pessoas vão ter a impressão de que é um relógio smartwatch, ou que é um relógio esportivo, alguma coisa assim, então o Galaxy Watch 3, ele passa a impressão muito mais do que os outros modelos da Samsung, principalmente o Active 2, de ser um relógio mais, que tenha mais cara de relógio mesmo, então se você curte esse estilo, ele é um relógio bem interessante. Durabilidade, olha, eu não posso te falar muita coisa sobre o meu, porque eu só tô há uma semana com ele, mas assim que eu recebi esse relógio, eu tive um tremendo azar, ele caiu da mesa, eu tava ainda configurando, ele caiu assim, de cara pro chão, e eu fiquei até com receio de que tivesse quebrado alguma coisa, ou arranhado e tal, mas ele não teve nenhum dano. Eu acho que essa coroa aqui que tem, ela, como ela é um pouco proeminente, ela acaba ajudando o vidro, ela protege o vidro, né, então eu acho que isso protegeu o vidro, enfim, depois dessa queda aqui, eu peguei no relógio, tava super de boa. Então assim, ele já te dá a impressão, por ser mais pesado, por ter essa caixa de aço inoxidável, de que é um relógio muito robusto, e no meu caso eu deixei cair e realmente não deu nada, tá, mas assim, eu ainda acho que é muito cedo pra eu te falar se realmente é um relógio robusto ou não, eu acho que necessita de utilizar mais, e quem sabe mais na frente eu faço um vídeo aí com as impressões quando eu tiver com mais tempo utilizando ele. Mas assim, de antemão, ele aparenta ser um relógio extremamente robusto e durável. Sobre esportes e sensores, o Galaxy Watch 3, por ser um relógio que vem com pulseira de couro, um pouco mais social, você pode achar que ele não é indicado para esportes. Só que o que eu queria te falar é o seguinte, tudo que tem de esporte, de sensor, que tem no Active 2, tem no 3, e pelo contrário, o 3 tem até algumas coisinhas a mais que o 2 não tem. Então basta você trocar sua pulseira de couro por uma pulseira de silicone, que o Galaxy Watch 3 vira um relógio que você pode fazer todo e qualquer tipo de esporte, obviamente desde que esteja dentro das 41 modalidades que já vem aqui registradas no relógio. O que vem a mais no Galaxy Watch 3 que não tem no Active 2? Basicamente ele vem com sensor de oxigênio no sangue e ele tem um pouco mais de memória RAM e armazenamento. É muita coisa? Não, mas é uma evolução. Fora isso, todos os outros tipos de exercícios e sensores que tem no Active 2, tem no Galaxy Watch 3. Questão de sono, estresse, 41 modalidades de exercício físico para você escolher, natação, corrida, um monte de exercício de academia, abdominal, supino, enfim, um monte de coisa. E além disso tem a questão da medição de sono que funciona muito bem, GPS funciona muito bem, já testei também, GPS na corrida, óbvio que uma corrida que eu fiz é uma corrida amadora, então assim, não tenho também muita propriedade para te falar, já testei ele também no CrossFit, que é o treino em circuito fechado, funcionou tranquilamente. Bom, vou mostrar para vocês aqui rapidinho como é a caixa do Watch 3, é uma caixa diferente do 2, que ela é bem maior, mais comprida, né? Dentro da caixa basicamente não tem quase nada, só vem um relógio aqui em pé e aqui dentro você tem alguns manuais, nada demais. E o carregador, né? O carregador é exatamente igual ao carregador do Galaxy Watch Active 2, nada de diferente. Bom, em relação à usabilidade em si do relógio, você vê que essa é a watch face que eu resolvi utilizar e o relógio, basicamente ele tem essa coroa, que para mim é uma das principais diferenças boas que ele tem, onde você gira ela aqui para o lado e ele vai para as notificações, você vê que no meu está 100. Quando você gira para o outro lado, ele vai para os widgets, você vê que o primeiro é o meu widget aqui de exercício, depois vem os aplicativos que eu mais utilizo, né? Calendário, esse aqui de saúde, né? E por aí vai, você coloca os widgets que você quiser aqui. Você tem aqui esse botão de cima, que se você segurar, ele abre o Samsung Pay, ele vai pedir o pin aqui para você colocar, para evitar que alguém faça compras no seu nome, alguma coisa assim. E esse botão de baixo aqui é o botão onde você consegue ver todos os aplicativos que o celular tem, que desculpa, que o relógio tem. Então você vai conseguir ver todos esses aplicativos aqui nesse botão de baixo e se você quiser, você pode girar a coroa. O giro da coroa, ele faz você ir escolhendo os aplicativos, então isso é muito legal, porque essa coroa passa a ser uma espécie de botão físico. Quando você passa o dedo aqui de cima para baixo, você tem as configurações principais do Galaxy Watch 3, né? Fala que está conectado pelo Bluetooth e aqui tem as opções de fone, né? Não perturbe, configurações, desligar, ligar e esse tipo de coisa. Quando você passa aqui para o lado, também tem outras configurações, modo avião, lanterna, se você apertar, ele faz uma espécie de lanterna na tela do celular. Bom, aqui você tem o Samsung Wearable, que é o aplicativo que controla praticamente tudo do teu smartwatch. Então você vê que ele já está conectado aqui no Galaxy Watch 3, já diz quanto que tem de bateria, quanto que falta, está conectado para o Bluetooth. As notificações, então aqui eu consigo colocar exatamente as notificações que eu quero que apareçam e as que eu não quero que apareçam no celular. Você consegue ver todos os aplicativos que tem, gerenciar, desinstalar, instalar. Você consegue ver todos os widgets, tudo que você quer que seja de widget no smartwatch, instalar, desinstalar, colocar a ordem que você quer e por aí vai. E aqui também você consegue mudar os visores do relógio. Então você vê que está esse visor aqui, mas se eu quiser colocar, por exemplo, um visor mais clássico, basta eu clicar aqui no celular e no relógio ele já vai atualizar. Então isso é muito legal e dependendo do visor, da combinação que você fizer de visor mais pulseira, fica muito bacana. Então tem esses visores aqui mais clássicos e tal, mais minimalistas, para quem gosta, enfim, tem muita opção diferente, né? Inclusive visores aqui, como você pode ver, que imitam um botãozinho de segundos no teu ponteiro, né? Assim como tem visores também um pouco mais esportivos, como esse aqui que é um painel mais digital e tal, esse tipo de coisa. E os visores você pode colocar com vários sensores nele, né? Com clima, com um monte de coisa, da forma como você achar melhor e mais bonito. Ponto 6, Samsung Pay. Eu sempre utilizei o Samsung Pay, antes de eu ter o smartwatch eu utilizava o Samsung Pay no celular. Então basicamente você aperta um botãozinho aqui, segura, e ele abre o Samsung Pay e pede para você aproximar o sensor do relógio, da maquininha lá, para você fazer o pagamento sem contato. Funciona? Funciona. Na grande maioria das máquinas funciona. Já testei tanto em cartão de crédito quanto com cartão de débito. Agora se você me perguntar assim, eu posso sair realmente sem cartão? Aí eu não te indico a fazer isso. Porque tem estabelecimento que infelizmente a máquina é um pouco mais antiga e que você não tem como confiar que vai passar o pagamento sem contato. Então é sempre bom você ter sim o cartão para em último caso você passar. Infelizmente ainda não está 100% confiável. Mas aí o fato de não estar 100% confiável, ao meu ver, é muito mais uma questão das maquininhas em si do que da tecnologia ou do que do smartwatch. Então a tecnologia aqui, ela funciona desde que obviamente a maquininha seja dessas mais novas. Ponto 7 que eu queria falar contigo. Bateria. Assim como no Active 2 a bateria, ao meu ver, é o maior ponto fraco do Galaxy Watch 3. Eu uso ele sempre com o Always On Display desligado, ou seja, a tela fica desligada e só liga quando você faz o gesto aqui para ligar, né? Então para economizar bateria. Eu deixo o GPS desligado, eu não coloco todas as notificações, eu deixo o brilho automático para não ficar no máximo. Então eu tomo alguns cuidados para gastar menos bateria e mesmo assim eu nunca consegui, nem no Active 2, nem no Galaxy Watch 3, ter mais de 2 dias de bateria. Então esse relógio é um relógio que realmente, para mim, de longe é o maior ponto fraco, é a duração da bateria. O que eu faço para minimizar? Eu coloco na watch face, você vê que nessa watch face aqui, lá embaixo vai ter o percentual de bateria que o relógio tem. Então cada vez que eu olho a hora, eu vejo a bateria quanto falta. Então isso me dá uma ideia mais ou menos de quando eu vou precisar carregar. Mas de toda forma, é um relógio que a cada um dia ou a cada um dia e meio, você vai precisar colocar ele ali no carregador, né? No carregadorzinho aqui de indução, para poder você conseguir ter uma autonomia com ele. Mas é um relógio que muito provavelmente, em algum momento, ele vai te deixar na mão por falta de bateria, infelizmente. Sobre a Bixby e sobre a ligação, o modo de ligação pelo celular. Bixby é assistente da Samsung, eu nunca gostei de assistentes no geral, eu não utilizo nem no celular e nem no smartwatch. Então eu já deixo ela desativada por padrão, eu não tenho nem como te falar muito se funciona, se não funciona, se é boa, se não é. Por conta disso, para mim nunca fez muita diferença. E em relação à chamada pelo smartwatch, eu te falo que funciona, né? Eu já testei, se alguém te ligar, você consegue atender pelo smartwatch, ficar falando aqui, coloca no Viva Voice. Mas é uma coisa que na boa, você vai utilizar uma vez na vida só para testar. E assim, não é algo que você vai utilizar no dia a dia. E assim, eu não vejo nem motivo para você estar atendendo a ligação pelo relógio. Então assim, é uma funcionalidade legal, bacana de ter, mas que, pelo menos para mim, não faz muita diferença. Vamos lá, conclusão. Se você curte esse estilo aqui de relógio clássico, né? Relógio mais robusto, com essa caixa maior, com os botões aqui proeminentes, mais para fora. Se você gosta dessa coroa giratória e tal. Se esse é o estilo de relógio que você curte utilizar, o Galaxy Watch 3 é totalmente indicado para você. Junto com a Active 2, hoje eles são os melhores relógios da linha Samsung Galaxy. Então se você tem celular Samsung, ou se você é usuário de Android, não tem muito o que pensar. Eu indico de olhos fechados. Obviamente, tem a questão do preço. É um relógio que, por ser lançamento, o preço ainda não está tão bom assim. Mas se for um valor que você consegue pagar, se você tiver dentro do seu orçamento e tal. É um relógio que eu indico e sim, vale muito a pena. Ponto fraco, como eu te falei. Bateria. Bateria dura dois dias no máximo. Se você for comparar com a bateria da Apple, por exemplo, do Apple Watch, é mais ou menos isso também. Só que você tem alguns relógios hoje que funcionam com Android, né? Da própria Xiaomi, Huawei, que conseguem ter autonomias aí de uma semana. Então, é uma questão que você tem que avaliar. Se realmente a bateria, se a autonomia do relógio for um ponto muito importante pra você, é um caso a se pensar se faz sentido ou não ir pra essa linha Galaxy Watch. Tanto a Active 2, quanto esse Watch 3. Mas se você conseguir conviver com essa falta de bateria, cara, todo o restante funciona muito bem. Os pontos fortes superam e muito o ponto fraco, né? De autonomia, de bateria e tal. E é um relógio que eu te indico sim, beleza? Então é isso que eu tinha pra te falar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like. Um abraço e até a próxima.